E não se esqueça de se inscrever no canal, que ajuda demais Que ajuda demais A compartilhar Eita, caí num buraco sem fim E agora? Eita Ih gente, uma passagem secreta Ah, sobe Ah meu Deus, eu deixei meu amigo pra trás Calma amigo Eita Eita, peguei aqueles pau Como já falei pra vocês, ele não morre de jeito nenhum, Deus Ele é imortal Eu posso ficar parado aqui que ele me segue, ó Ele não morre de jeito nenhum, ele é uma raposa imortal Mas como a pessoa tá jogando com ele, ele não é imortal Mas ele tem, ele é legalzinho O meu custo também é Eita E o robocínico E o do pego E o robocínico, sei lá como se eu chamo ele E o do robocínico Mirka Agora vou te destruir Eita Eita Pra cá Eita Tails, se eu chegar perto de você Oh Opa Opa Ih, sacava-se Tails Aê, mano Tails é meu amigo mesmo Mano, é pra É por Mano Por isso que eu Por isso que eu Decidi jogar com ele, velho Eu já sabia que ele já ia me ajudar em alguma coisa E bem, galera A fase 2 eu vou deixar pra jogar no episódio 2 E quem ainda não tá inscrito no canal Se inscreva agora Beleza? Valô, já foi Tchau, galera Eu vou pegar essa esmeralda do caos